É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começa a ver doende Fumaça entra num carro, mas quer sair Bola mais outra, esse balão já vai subir Pode chegar e também compartilhar Fumaça boa, aquela fazia gelanha Pode bolar que hoje nós bota fogo É os moleque bolando um atrás do outro É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende E quando acordo pretendo com o pé direito A minha meta sempre foi mostrar talento Mas hoje em dia a vida tá muito assim Uns falam bem, os outros falam mal de mim E a minha coroa continua me apoiando É fé em Deus, meu caminho melhorou É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do boldo e começo a ver doende É que eu sou louco, um louco consciente Fumo do bolo e começo a ver do ex